Nossa, velho, na moral, cara, que bagulho inconsequente! Chate, como que eu fiz isso, mano? Eu nunca mais vou conseguir na minha vida! Desculpa, Chate, acharam que eu morreram, vocês são loucos, caralho. Junior Repplus 13, porra, mano, eu fui mijar, mano, fiquei revoltado. Chate, eu tô aprendendo o controle marítimo nasal dele, mais ou menos. Vocês viram? Ele tem que cair retinho com a bunda de fora. Se ele cair com a bunda de dentro, não dá. Ó, 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 ó! Vocês entenderam a moral? Calma, 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 calma. Ele tem que cair direto com a bunda. Se a bunda estiver de lado, ele não anda. Ele tem que ser com a bunda completamente pra trás. Calma, calma. Relaxa, tamo no game! Não, volta, 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 volta! Ai, ai, caralho, nunca mais vou conseguir, fiz cagada, foi cagada. Já era, já era, já era. Eu não sei como é que eu fiz isso, eu fiz duas vezes muita cagada, sério, sem brincadeira. Foi muita cagada, eu achei que eu tivesse aprendido, mas... Eu não aprendi porra nenhuma, não, mano. Vai pra água, cara! Que peixe inconsequente! Eu tô chegando perto, eu não tô, não? Vocês não estão sentindo que eu tô cada vez mais perto? É, agora meu peixe vai de ré. Que porra é essa, mano? Eu tô, cheguei duas vezes no mesmo lugar, só tenho que fazer um pulo bom todas as vezes. Não dá pra controlar aí porra nenhuma, vai tomar no meu cu. Calma, calma, calma. Ai, mas que bosta! Gabriel, brilha pelo sub, Saratel, brilha pelo 6, Lux, brilha pelo 6, Potara, brilha pelo 5. Oi, Alin, que barulho que o peixe faz? Glubi, glubi, faz. Ele faz. Gente, não dá, não dá, não dá. Coloca o peixe na diagonal. Que peixe na diagonal, cara? Peixe na diagonal, o que é um peixe na diagonal, mano? Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Ah, relaxa, tô tranquilo, chegamos. Peixe não dá, mano, na moral. Como não chegou? Chegou 100% aquilo. Passei lá também, mano. Foda-se. Jogo ridículo. Cara, eu cheguei tão perto, mano. Cheguei tão perto, vocês viram? Lago, 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 lago. Cara, tá fazendo porra no meu dedo, essa porra de jogo do caralho. Como que avança a live? Ah! Cansei, 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 cansei. Nossa, que pulo bonito esse, hein? Esse foi, esse foi, esse foi beautiful. Já era, esse já era, esse já era, o peixe desengonçou, desengonçou muito. Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Não, 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 volta. Cara, se esse carro me socar de novo, eu vou ficar tão revoltado. Volta, 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 volta! Ai, ai! Me leva! Cara, é impossível esse jogo, é impossível. Esse daqui é o Dark Souls 3, 4 talvez. Não dá mais pra mim, mano, não dá mais pra mim, não dá. Eu tô ficando, eu tô prestes a estar à beira do colapso. Eu estou à beira da porra de um colapso! Lones Brápolos 10, Thiago Brápolos 1 ano, Pabulo Brápolos Sub, Eduardo Henrique Brápolos... Não, Eduardo Heisenberg Brápolos 100 bis, respira. Cara, 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 cara. Mano, não é possível, mano. Sério, mano. Tava tudo tão legal ontem, eu tava mó feliz. Eu tava dando risada, me divertindo. O que aconteceu de ontem pra hoje nesse jogo, mano? O que que essa porra se tornou, mano? Ela ainda tá nessa? Não! Existe logo, você não consegue? Aham. Tô aqui pra te mostrar que você tá certo. Cara, o problema é essa porra quando ele vira a peixe fora d'água, velho. Por que ele não anda? O que que eu faço, mano? Tem que ter que ter que ir atrás? No sério. São 6 da tarde já. Eu não quero que minha cesta seja triste. Qutha? Não. Cara, olha esse peixe Ele vai pro lado errado, cara Nossa, quanto buraco tem nessa porra, velho Vai tomar no cu Não tem como, o cara que fez esse jogo é louco Como alguém termina isso? É impossível É impossível Será que eu entendi a mecânica? Será que eu entendi a mecânica, chat? Seu cu! Seu cu! Seu cu! Na moral Na moral Na mão Tá doendo minha mão, velho Ai, que dor Nossa, mano Esse jogo aqui não dá, velho Não dá, mano Sério, velho Duas horas na mesma parte É Murilo Culpa do Murilo Banem todo o Murilo do chat, mods Cara, meu controle marítimo fora d'água Tá melhor do peixe Vocês não sentiram uma melhora significativa? Eu senti, mano Nossa, fora que tem que ser uma meia-bomba Tão meia-bomba aqui Aí Aí Ela não pensa muito não Quem pensa é burro Quem não pensa vai de coração Não, não, não Calma, calma Também não faz burrisse Calma que lagou Lagou, 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 lagou Por favor, senhor Jesus Cristo Pra onde que eu vou daqui Eu tenho que dar um pulo pra lá Ah, não Tem um buraco ali Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Alan Pelo amor de Deus É o momento É o seu momento Não faz merda Já fez Volta 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 Volta, por favor Volta 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 Aaaaaaah! E aí Vamos lá. Sérgio, eu segui! Eu segui! Cara, eu tô melhorando o meu controle astral. Não me perguntem como. Eu não sei, eu nem sei. Não, não. Mas você é um porra! Você também! Você também! Mano, eu vou perder meu braço nessa pô. Tá doendo muito. Deixa isso pra lá, vem pra cá. O que é que tem amarelinha e esse ritmo cai bem. Vambora! Até o Pimpolho tá passando no samba do Vaí, vem. Quero ver você passar. Passa no pagode da amarelinha. Se liga. Vê se não é que é uma manguelinha. Alisa. Fez essa peruca na banguela. Se liga. Quem pegar esse primeiro, beija ela. Você é um porra! Chachi, eu tô chegando tão perto, mano. Eu tô chegando tão perto. Vocês estão sentindo? Eu acho que nosso momento está oportuno. Alan, cala a boca. Quando você tava quieto, você tava indo bem. Chachi, desculpa. Eu vou ter que ficar quieto por uns 10 minutos. E aí, eu vou ter que ficar quieto por uns 10 minutos. E aí, eu vou ter que ficar quieto por uns 10 minutos. Volta, 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 por favor, cai na água, 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 por favor, cai na água. Ah! Ah! Yuri Breapolis 23. Um Rogue qualquer, Breapolis... Mano, eu tô tremendo, velho. De tanto mexer a mão. Meu músculo já tá falando. Para! Nossa, velho. E de pressão psicológica também, eu acho. É burro. Ô, peixe, é sério que você fez uma ré no meio do bagulho, velho? Na moral, bota na gaveta. Você vai ver a gaveta que eu vou botar. Caralho! A gaveta de cueca do meu vô! Vai, 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 vai. É agora, é agora, chat. É agora, é agora. Agora vai, agora vai. É agora, eu tô sentindo. Nossa, eu senti um bagulho que eu nunca senti antes. Esperança. Esperança é uma palavra boa. Vamos, 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 vamos. Traz, traz a esperança pra você, Alan. Traz, você gosta da esperança? Você não gosta da esperança? Vamos ver qual que é o ciclo aqui, ó. Ó, esse ciclo era bom. Ó, passou um. Passou dois. Passou três. Putz, o ciclo aqui tá difícil. Passou quatro. Ó, agora é um ciclo. Esse daí foi... Um. Dois. Três. Quatro. Fudeu. Volta. Volta, volta. É possível voltar? É possível voltar? Volta, volta, por favor. Por favor, se eu te peço uma coisa... Vá. Tchau. Eu não posso pular, mano. Eu tenho que esperar o momento oportuno. O peixe é para o outro lado, mano. Tchau. Tchau. Cati, está doendo muito. Está doendo muito. Tudo que dá, meu coração. Mano, isso daqui tem que ser o mais difícil. Por favor. Apoja! Será que dá pra ir direto em todos? Nossa, é muito difícil. Nem sei como eu fiz isso, chat. Eu fui diretaço. Ainda bem que eu não fui. Onde que é o buraco mesmo? É ali, né? Mano, eu não vou pensar muito não, eu vou. Apoja, calma. Minha mão não dá, mano. Iambiá pelos 29, calhou o upgrade do peixe voador, mano. Cara, isso daqui, velho. Isso daqui tá intenso, vou falar pra vocês. Sério, isso daqui, mano, é um teste pra cardíaco, mano. Pausa pro alongamento. É, calma, calma, calma. Mano, até quando vai o Age of Empires? Eu não sei se eu vou conseguir jogar hoje. Porque esse negócio aqui tá me... Ai... Tô jogando Deathloop ainda. Deus me livre, mas quem me dera, mano, viu? Não. 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 Eu não sei se tá estudando. Item 4 cheiois do bear. Gente, eu não aguento mais, mano Sério Eu tô chegando num ponto Eu prefiro virar youtuber, tiktoker Do que jogar esse jogo, mano Eu prefiro gravar dancinha pro tiktok Do que jogar esse jogo, mano Volta, volta, por favor Você consegue voltar? Por favor Por favor Por favor Não se morra afogado Tá, tamo consistente aqui Tamo consistente aqui Nesse segundo pulo aqui A gente também tá meio que consistente Né Aqui no terceiro que o bagulho fica Ui, ai, ai, Harry Tá, mas daí é um cu Muito Ah, fiz merda Veja, é pro outro lado, cara Você incompôs Qual nota? Um cu Zero Merda Bosta Como que os caras fazem um jogo desse, velho Na moral, mano Tem criança que vai comprar essa porra, mano É um jogo de peixinho, tá ligado? Vai traumatizar famílias essa merda Gente, é pro outro lado o peixe Ah, cara Esse peixe também é foda, né? Falhou esse daqui Falhou Rebaixa? Não, eu não posso rebaixar esse jogo Porque eu preciso da minha mão em alto nível aqui Pra fazer esse expulo Rebaixado eu não tenho total controle das minhas mãos Infelizmente esse jogo aqui é anti-alan rebaixado, mano Eu sabia que o carro ia vir Eu sabia, mano E mesmo assim você fez O que você sabia que ia acontecer Ainda bem que amanhã é sábado, mano Eu vou precisar de uns três dias pra me recompor Desse jogo Nossa senhora, vou falar pra vocês, viu? Graças a Deus Morri Nossa, ainda bem que eu errei, mano What the France, Breapolis 13 Milena, Breapolis Beatriz, Beatriz, Beatriz Beatriz, por gentileza Vê meu... Ai, minha mão Vê meu outro beats Minha querida Beatriz Me dá um minuto, tá? É que assim, seu outro beats Não tá nem aparecendo pra mim aqui Senão eu olhei agora Nossa, vai me dar O meu carpado na mão, mano Nossa senhora Rachaz, Breapolis 100 beats Alanzonho Depois de duas horas no mesmo lugar Pra relaxar Tenta ir pro Puppet Combo depois Deus me rir Tem dinite atacando Mano, eu vou ter esse bagulho aí Falar pra você Esse jogo aqui Mexeu, mexeu Mexeu com a minha mente Que pulo maravilhoso Por que você não faz isso todas as vezes? Ia ser tão mais fácil Ah, cara Na moral Como que isso pegou, velho? Não faz nem sentido Eu tava parado Eu não tava pulando Não faz nem sentido Às vezes Ou faz Ah, gostei Gostei desse pulinho Esse pulinho aí foi bom Esse pulinho aí foi bom Maravilhoso Nossa senhora Que isso Não, volta Volta, volta Volta, por favor Por favor Felipe Dilon Meu Deus Que pulo lindo Que pulo lindo Se você meter um desse, Alan Mais um Precisa de mais um desse Mais um desse Não, não, não Corta de giro Porra Cara, o foda Chate Posso falar pra vocês Qual que é o foda? Eu não tenho Movimentação carpática Dos carros Eu não sei Onde é que eles estão Nossa, mas é muito caro Que passa ali, velho Na moral É só pegar impulso, mano Você tá indo Da metade da pola Só o cara Que nunca jogou Acho que é fácil Falar, né Falar é fácil, né É só pegar impulso, né É só acertar o buraco, né Caralho É só pular É só acertar Compre esse jogo E joga pra você ver Trinta reais Trinta reais Compre Calma, Chate Calma, calma Calma, tô bem Tô bem Tô bem, tô bem Tô dentro do game Tô bem Tô tranquilo Relaxa Confia em mim Que maldade Que maldade Que maldade Que maldade Que maldade Por favor Cara, eu dou uns pulos Tão bonitos Às vezes, né Não sei como Eu faço isso Não Não Não, não Não, não Ele podia me chutar Pro checkpoint, né Chat, já deu Pra mim já deu Dança um freestyle aí Eu vou meter Calma, calma Minha mão tá doendo Minha mão tá doendo Gente, não dá, mano Sério Esse jogo aqui Não dá, mano Né Cara, já tava ruim O cara ainda botaram uns carros Pra me fuder Tomar no meu cu Ó que pulo lindo Ó que pulo lindo Não, não, não Você não vai Você não vai fazer isso, né Peixe Não vai fazer isso comigo Você não vai fazer isso comigo Ah tá Ah tá Achei que você fosse fazer isso comigo Espero os carros Você não vai fazer isso Você não vai fazer isso Eu não perdi pros carros Me esperar Will, virar pelos 100 bits Nada mais próximo da superfície, anjo Facilita o pulo Você só precisa de velocidade Não facilita porra nenhuma, cara Desculpa Pareceu rude, né Cara, olha isso aqui Ó, ó, ó Aí, ó É que, mano Eu já tô acostumado com essa play Não dá pra mudar agora Entendeu? Não facilita o pulo nada, mano Aí, ó Ó aqui, ó Ó esse pulo aqui, ó Você viu? Não dá Não adianta Pra baixo é mais fácil, mano Do que pra cima Falar é fácil Fazer outros 500 Falar é fácil Deixa minha play Que eu já Já tá Já tá embrasado agora Minha play, mano Minha play tá pica Minha play tá pica Falta só os carros Não me bater Daí ajuda Tá ligado? Ai, aí Fudeu Não, volta 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 Volta, por favor Volta Para de rolar Seu porra Cara, um erro é fatal Nesse jogo, né É que, mano Uma rodadinha de bunda Que eu não dou Chat Erra Erra Eu tenho que ser A bundinha perfeita Tá ligado? Uma bundinha errada Que eu dou Já era, velho Ai, cai na água Eu tenho que estar Com o dedo No grau Para a minha bundinha Ficar pica Aí, ó Tipo assim, ó Você viu? Esse pulo foi bonito Por quê? Porque meu dedo Foi bem na bundinha Vai, vai Ah, esse daqui Foi ridículo Vai, vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Parou Ah, esse daqui Foi ridículo Ah, esse daqui Falhou Esse daqui Falhou Esse daqui Falhou Esse daqui Falhou Esse daqui Esse daqui Falhou 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 Se tem algum inimigo Alguém que você gosta Muito pouco Pede para ele jogar Esse jogo Sério Melhor coisa Onde você está indo Peixe do caralho Bacalhau Eu não aguento mais Estou perdendo a minha sanidade Aos poucos Esse pulo foi ridículo Volta Ah, esse daqui eu aceito Aceito esse Aceito esse Aceito esse Puta que pariu Puta que pariu Alan Caralho Que gostoso Que você é Porra Delicioso Fudeu Acabou Volta Por favor Por favor Volta Se você voltar Eu vou ficar Por favor Carro me chupa Me chuta para a água Quer dizer Nossa, chat Sério Nossa, mano Na moral Tem vezes que eu abro live Eu não sei o que vai me esperar E as vezes eu descubro Que o que me espera Meu amigo Falar para vocês Viu, chat O que me espera É algo tão ruim, mano Ah, para Nem pegou Fake news Fake news Topleta Fake news Fake news Ah, ainda tem mais peixe Tem mais um só Mas o próximo é o Easy O próximo é o Easy Esse daqui é o Hardcore Esse daqui foi o que botaram para o Zóio Fazer o desafio Tá ligado? Cara, esse daqui é a pura maldade O suco da maldade Essa daqui Vai, vai Vai que dá Vai que dá Vai que dá Eu confio Deixa o carro vir Nossa, esse daí foi, hein Tô dando uns pulos bons Mano Tô dando uns pulos bons Nossa senhora Volta 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 por favor Por favor Por favor Acerta a água Acerta a água Pro lado Pro lado Pesco Calma aí, chat Me dá um minuto Hendrix Hendrix Zera Vá por um ano Muito obrigado Paciência Um beijo Não é um paciência Tá em dia Se não já tinha Nossa, mano Chupex Vá pelos três Que estranho As cinco Eu vi o Alan nessa fase Agora as sete Ele tá na mesma Tá dando loop Sim, eu gostei tanto de Deathloop Que eu tô Me inspirando nele Pra continuar live De tão bom Que aquele jogo era Essa é a verdade Nossa, meus dedos Já tá tudo cheio de bolha Doendo Para de pular Seu peixe merda Caralho Tolete de bosta Desculpa Desculpa Peixe não Toletinho de bosta Desculpa, gente Peixe não é uma bostinha Ele é bem Ele é bom Ele é um bom Ele é bom Ele é bom Ele é bonitinho Ele é bonitinho Ele não é um bostinha Caçamba, mano Nossa Que inferno Esse jogo Viu? Maldade com o peixe Para, chat Me deixa triste Me deixa triste Por ter chegado O peixinho Mano, o analógico Do meu Xbox aqui Vou ter que mandar Para manutenção O que foi isso? O que foi isso? Nossa, volta Volta Fudeu Para de seguir Backseat Os caras que falam Para chegar mais perto Faz do teu jeito No teu jeito estava dando certo Você quase chegou lá Três vezes Fica seguindo os caras Que nem tem o jogo É, mano Fica no backseat Dos caras que nem tem o jogo Olha o que acontece Faz tua play Faz tua play Faz tua play O cara nem tem o bagulho Estão dando backseat Em base de nada Pula na diagonal Olha o outro aí 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 Aspirina Gostei Esse pulo foi bom Esse pulo aí foi Foi pica Mas meu peixe Resolveu parar de funcionar Meu peixe não foi Não sei o que aconteceu Vai peixe Para frente Loco Gostei 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 do pulo Gostei do pulo de novo Gostei do pulo de novo Gostei do pulo de novo Pulo bom Pulo bom Pulo bem feito Homem prazol Ah, cara, eu nem tava pulando quando o bicho me bateu Vai Cate, acho que já deu, né Hã? Já deu, né, ou não Já deu, né Tá bom pra mim por hoje Meu braço vai parar de funcionar daqui a pouco, mano Nossa, o que aconteceu? Alan, o que você fez? Você vai, peixe, é pra bolado Nossa, esse peixe é louco Alan, esse daqui é seu maior desafio gamer do mundo Não desista Tenho certeza que você nunca vai ter um desafio gamer maior que esse Esse com certeza é o seu maior Ah, ainda bem que eu brochei E não, ia dar merda Ainda bem que eu brochei de novo, senão ia dar merda Mano Mano Tá brincando pra mim mais, velho Nossa, meu dedo não funciona mais Na moral Nossa, a live tá travada, tá Igual teu chat vai ficar quando você não conseguir mais escrever porque tomou ban Mentira, tô brincando, tá louco Tá brincar, né Tem que saber brincar, né, mano Não, brochei Volta, volta por favor Não, peixe Para de ser incômpis Não, sabe o problema? Tem que ter um salve ali, mano Se não tiver um salve ali, fodeu Esse é o maior problema desse jogo Parou Ah, cara Ele não tava pulando Tem lag, tem lag, tem lag 100% O jogo aqui tem lag É o ping, mano Ajuda pra vocês Oh, sorte em quem vai ver isso no YouTube, né, mano Os caras só vão pular o vídeo Não vão ver sofrimento Não vão ver dor Né, os caras só vão ver felicidade Isso se eu passar, né Às vezes eles nem vão ver felicidade Porque vai ter só um nada Não vai ter continuação, né Desce, sobe, empina e rebola Não, 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 não Ah, ela nem pensa muito Nem pensa muito Nem pensa muito Esse pulo foi ruim Se não dava Se não dava O pulo foi ruim Nossa, meu, o dedo nem funciona mais, mano Pra mim é tudo entretenimento Não, lógico que é Esqueci de apertar o botão Meu, eu soltei o botão Eu soltei o botão Cara, eu acho que até as 7 horas eu passo Mano, já são 7 horas Eu tô nessa mesma fase Tem o que? Duas Não, 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 não Quase cheguei até as 7 horas Quase, quase Quase cheguei até as 7 horas Vai, seu caralho Vai, seu peixe De merda Nossa, brochei Meu dedo tá duro Tá tudo duro em mim A vaca Que tuça Era nem que a vaca tuça que eu ia falar Falei errado Homem está à beira da loucura Quem é o nome dele? Felipe Neto Brincando, Felipe Tamo junto, hein, mano Eu sei que você vai jogar esse jogo amanhã Vai, não? Conheço, Felipe Conheço Não me engana, não, mano Cara Essa parte aí foi fake news Essa parte aí foi fake news, mano Essa parte aí foi fake news Essa parte aí foi fake news 100% fake news Meu dedo não funciona já mais, mano Sério Nossa, olha isso Eu não consigo nem pular, cara Porque meu dedo não vai, mano Rafalica Bréa pelos sub Lamoel Ai Bréa pelos 13 Boa noite, Alan A gente não vai ter trabalho pra editar esse vídeo Vai nada, mano Marco Bréa pelos 3 Burcal Bréa pelos 4 Giovanni Bréa pelos 8 Mano, meu braço tá Tá, tipo Já foi Já foi, mano Bruno IDH Bréa pelos 4 17 anos vacinado Caralho, cara Eu tô vacinado há dois meses só É louco O cara previu a pandemia, mano Mat Bréa pelos 100 bits Aí é foda, hein Queria eu estar 17 anos vacinado Provavelmente daqui 17 anos a gente já vai ter matado o coronavirus, né Se Deus quiser Daqui um ano a gente já vai ter matado ele Daqui um mês, né Na verdade Eu quero matar ele Ó Às 7h03 eu vou passar Cátia eu não consigo nem pular mais E agora, mano Não consigo nem fazer esse pulo mais Relaxa, Cátia Você achou que eu ia morrer, mano Pelo amor de Deus, né Me conhece? Vocês sabem que eu sou pica? Cara, esse último pulo é muito difícil, velho O carro fode tudo, cara O carro me atrapalha muito Eu tô chegando perto Eu tenho que dar um pulo muito bom E vai direto pro buraco Ou o carro pode não bater em mim Também ajuda Tô dependendo disso Pra frente Pra frente, peixe Prente Peixe, quer dizer É pro outro lado, cara Nossa Esse pulo foi ridículo Usa o carro pra cair no buraco É É assim mesmo que funciona Caralho, esse foi lindo, hein Pena que o peixe não vai pro lado que eu aperto Aí complica a minha vida um pouco, né Relaxa, Chá Tamo no game ainda Cara, eu dou uns pulos tão bonitinhos às vezes Eu não sei como, tá ligado? Só acontece Ah, vacilei Vacilei com a T Pulo ridículo Esse pulo ridículo que quebra, mano Chat, não aguento mais Posso ir embora? Nossa senhora, velho Sete da noite, Alan Eu tô aí até agora Não, eu botei um vídeo em loop Pra as pessoas perguntarem só Olha que pulinho Peixinho, pra trás Pra trás Pra trás Olex Ai, me mordi Ai, me mordi Meu sonho é ser paciente Igual você Cara, acho que isso não é uma virtude Às vezes, tá ligado? Tipo agora Se eu não fosse paciente Eu ia estar bem feliz Mas por ser paciente Eu tô sofrendo, mano A tampa do ralo Sabe a tampa? Cat, não dá, mano Não dá Não dá Essa parte aqui é Essa parte aqui é uma das partes mais difíceis já feitas em todos os videogames do mundo Do mundo Quem fala que Dark Souls é difícil Não sabe o que é videogame, não, mano Nunca jogaram Jump King Um Pogo Stunk O I Am Fish No modo clássico Controle Esses caras não sabem o que é jogo difícil, não, mano Esses caras acham que são hardcore Eles não sabem os hardcore de verdade, mano Gente, tá fazendo bolha no meu dedo Tô nem brincando Não sabem mesmo, mano Não, Dark Souls não é nada, né Perto desses jogos, assim Dark Souls é o que, mano? Um passeio no parque, mano Não, Elden Ring É o jogo mais difícil que eu vou jogar no que vem, mano Tô louco pra jogar, mano Puta, meu Vai ser muito hardcore, mano Nossa, é com o cara lá, mano Com o Game of Thrones, mano Muito louco Ah, mano Foda-se Mano, eu não consigo nem fazer o pulo mais O meu dedo já não funciona Grandão Brébulos Dois meses Dark Brébulos 8 Preço Preço baixo Ixi Preço baixo Lucro certo Nossa, eu esqueci Cocôsombie Não dá Não dá Pra ficar Pra ficar Sem te ver Já estou ficando louca Tati Não aguento mais Eu não consigo nem fazer o primeiro pulo, mano Ai, minha mão tá doendo muito, velho Na moral Ai, dói tanto Cara, na moral Velho, por favor Por favor Por favor Só quero que passe a dor Como faz a dor passar Passa, Gelol E passa Brincadeira, bicho Fausto Vamos fazer a propaganda do Gelol Vamos fazer a não, Fausto Fala pra eles Opa Caiu no fake Vocês viram? Fala, você conseguiu O mais cu Que eu já vi na vida Ai, chat Não, eu vou passar essa porra, mano Não, eu vou passar essa porra Foda-se Nem que seja live de 24 horas, mano Eu não tô nem aí Hoje essa live só acaba Quando esse peixe entrar naquela porra Daquele buraco, mano Falei que ia jogar Jovem Pires 4 Mal sabia eu, né, mano Volta 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 Me arrependi Me arrependi Por favor Não faça isso Por favor Volta Por favor Não faça isso Não faça isso Ah, mano Mano, como pegou em mim, mano Hitbox Esse carro é maior que o Meu braço Acho que eu já tô entrando num momento meio difícil Tô começando a falar palavras de muito baixo calão, mano Mais do que eu já falo normalmente Tipo Astronauta Murilo Ai, fala meu nome, mano Que maldoso Que maldoso Isso foi extremo mau gosto Extremo mau gosto Extremo mau gosto Extremo mau gosto Peixe, é pro outro lado Seu boss Chat, na moral Tô muito triste, cara Acho que eu nunca fiquei triste na minha vida Tirando hoje Ah, que curto Tá, você teve uma segunda chance Ah, isso é ótimo Não é? Vamos, vamos Por favor Oxi Fala que você entra Acho que entra Carinha dessa piranha, mano Você viu? Ai, ficou feia essa frase, né? Que é uma piranha que eu posso fazer Desculpa Ah, ali eu peguei um pulo bom Ali eu peguei um pulo bom Eu preciso conseguir pegar um pulo bom aqui Ah, ali eu peguei um pulo bom Cara, a gente tá chegando tão perto, mano A gente tá chegando tão perto, mano Pena que esse peixe é completamente incompetente, mano Alan, volta 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 Peixe burro Peixe burro Olha o meu pulo bom, Chat Tá em looping Tá Nossa senhora, mano Chat, não dá, mano Atrix vai pelos sub, Irland vai pelos nove Porque o peixe não atravessou a rua Por sua culpa Não, a culpa é dos carros, mano Se não tivesse carro Eu já tinha atravessado a rua Dez anos Cara, aí também é incompetência nível máximo, né, mano? Vai fazer graça Pra frente, peixe, por favor Por favor, eu te peço isso Cai na água, por favor Por favor, cai na água Obrigado Obrigado Cate, agora vai Agora eu tô sentindo Ah, não Mano, mas esse peixe também é foda, né? É um bosta Nossa, se fosse um pedaço de merda Ia ser mais fácil Botar no buraco Que essa bosta desse peixe Ia controlar um pedaço de merda Para, 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 para Mano, esse peixe Nossa, mano Calma, calma Errei, errei Todo mundo erra Agora a gente acerta Não, errei de novo Ah lá Tá faltando competência já Eu tô, eu tô bugando meus dedos Ah, já era Já era Já era Já era Vê se você fez a curva Pra sair do buraco Obrigado, porra Lindo pulo 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 What the fuck Seu porra Caralho Chat Eu vou ficar sem voz Jogando esse jogo Quem iria imaginar Passa G.Lol Que passa Agora ele desiste Você viu Eu esqueci o que eu ia falar Nossa, fudeu Volta, peixe Volta Rola pra dentro Rola pra dentro Rola pra dentro Aí Qual que é a pedra boa do pulo, hein Essa Caralho Tchau Estou à beira do colapso 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 Mas acho que não vai dar, vai ficar pra segunda Tá, vai ficar pra segunda Vai ficar pra segunda, infelizmente Segunda acho que não tem nada Mas segunda é o dia Segunda é o dia que acaba 100%, 100% É com esse pulo de cu Volta Nossa senhora na moral Já tinha chegado aqui já, né Ai meu Deus, mano Tá muito difícil Não, tô fazendo graça mesmo pra passar o tempo Eu não queria fazer live hoje Então eu falei, ah, vou ficar 3 horas no mesmo lugar pra fazer graça Nossa, eu podia ter acordado sem querer fazer live hoje, né Ia ser tão bom, imagina não fazer live hoje Qual que eu ia não sofrer Pena que eu nunca acordo não querendo fazer live, né Nossa, broxei Tá, broxei, mas deu Broxei, mas deu É o que importa Broxei, broxei, volta Volta, filho Volta, filho, por favor Por favor, volta Não, pro outro lado, seu porrinha Cara, tinha que dar pra controlar ele fora d'água, né A não ser que meu jogo tá bugado Não é possível, mano Forma melhor controlada, né Tipo assim, ó Quando ele vai retinho Você ainda consegue controlar Mas caso contrário Vixe Não, Alan Volta, volta, volta Volta Fez merda Fez merda Não, agora vai Agora vai, então Então vai Então vai, não para Não para Vai, vai Isso, pode ser Deu certo Segura os dois gatilhos Eu tô segurando, né Meu príncipe Não peixe nem nada Van Bosta Ai, ai, chat Tá doendo muito, velho Minha mão tá dura, mano Ai Meu Deus, Alan O que, chat? Era uma Kombi Uma Kombi É uma van Lucas, réplus Não haveriquito Briaplus, sub Eu alei Embrear pelos 100 bits Se você não segurar O que ele faz Se você não segurar O gatilho Ele só fica girando No lugar Daí você tem que segurar E bater a bundinha Dele assim, ó Ó Se você só mexe Ele só gira Olha lá Ele gira Você tem que segurar O gatilho E bater a cauda Ó Você acha que é difícil, né Se fosse fácil Se fosse só apertar O botão E do lado de fora A mesma coisa Só que você não controla O peixe não mexe direito Ele no lado de fora Ah, mano Eu mereço Entrar aí, né É um pouquinho mais pra trás Eu acho Aqui é um bom local É um bom local Agora a gente só não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Nd Naldinho Cara, ele ia entrar Ele ia entrar Ele ia entrar Ele ia entrar Eu ia entrar no buraco A van me fodeu de novo Na moral, mano Alan Trapper Caralho, cara Essa música é tipo 1994, mano Nem existia Trapper Nessa época Existia Clubber Não que eu era nascido E soubesse disso Já foram Clubbers, chat? Ou não? Eles têm cara de ser Clubber, mano Ah, lancei Precisa terminar esse jogo hoje Quer dizer Ah, eu quero jogar Age of Empires Mas se eu sair Eu nunca mais vou conseguir Chegar aqui, velho Tá doendo a minha coluna, mano É porque eu tô torto Até na cadeira, mano Por favor, me esgurmita pra dentro do lugar Por favor, me esgurmita pra dentro do lugar Propa Cate, essa parte aqui Mexeu com todos os sentimentos Você não sabe o que se passa aqui por dentro, mano Sentimento Você não sabe o que se passa aqui por dentro Se você jogar esse jogo eu só lamento Ah, é ali que eu tenho que pular Tá, tá, entendi Entendi A gente tem que criar play, então Nossa, a play vai ser por aqui, ó A gente vai ficar aqui Aí Aí, aqui Não, não, não Aqui, aqui, aqui Isso, perfeito Aqui, aí, perfeito Agora quando o carro vê a gente A van é foda Para, para, para Para, para, para Mano, aquele é um dos últimos buracos, velho Onde que eu tenho que pular daqui? Eu não lembro Vamos supor que seja pra cá Errei Ó, tô dando uns pulos Bonitos, velho Nossa, é o último buraco De quem, né, mano Só se for o meu Vai, peixinho Entra no buraco Vai, você merece Você merece esse mimo Você merece Você merece Ele parou Caixa Mano, essa parte tem que ser muito difícil Não sou só eu que tô a sete horas aqui, né Com certeza outra pessoa ficou sete horas aqui Nesse modo de controle, é claro Não é no modo normal, no ponto Não, essa parte tem que ser muito difícil, mano Não é normal Essa parte aqui é extremamente hardcore, tá ligado? Por favor Ai, meu Deus Chate, é o último Não, é o último porra nenhuma Ai, deve ter um buraco ali É o último pulo Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor 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 Não, não Mugei Brochei, quer dizer Alan, você tem que dar um pulo maravilhoso aqui Mano, eu tô sentindo Eu não tô nem forçando Sabe, só pra, sabe Tô sentindo um analógico Não, acho que é É, 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 é É porque Não, eu puxei ele Não, não tem nada a ver Ignora, ignora, ignora Ignora Eu ia falar merda Nada a ver, nada a ver, nada a ver Eu achei que tava quebrado Mas é porque eu tinha puxado ele pra cima, tá ligado? Daí ficou estranho Murilo, seu porra Licença Como é que nada mesmo? Nossa Eu até esqueci como é que joga esse jogo de forma normal Solteu o olhar Nossa, mano Mano, não acaba Não é possível Por favor, cara Acabou já, velho Galvão Fala pro juiz apitar, Tino Sentiu Pelo amor de Deus Outro salve aqui Eu vi pela parede Eu vou utilizá-lo, né Não tô nem aí Mano, tem que ter outro caminho pelos tubos Não, não, não Tem que ter outro caminho pelos tubos Tem que ter outro caminho pelos tubos Tem que ter outro caminho Tati, sério Fala que tem um outro caminho Vai mano, por favor Só pra me deixar um pouquinho feliz Cara, como é que esses carros andam nesses buracos no meio da rua Cadê a pôr do prefeito? Pô, eu peguei um pão na cagada Cara, esse jogo me odeia Eu tava embaixo da água, mano Como que o peixe me atropelou? Não faz nem sentido o bagulho desse Nossa, chato Isso daqui vai ser impossível Impossível Sabe o que é impossível? É quando o ato de não conseguir fazer algo Ele se torna impossível Porque não é fazível, tá ligado? Vou tentar pegar um outro lado aqui Vamos ver se fica mais fácil Nossa, é mais longe o bagulho Ah, mas o carro pode me atropelar em direção ao buraco Esse daqui se pá é a play, hein, mano Né ou nem? Nossa, com esse pulo de bosta Opa! E aí vai, beleza! Mil cairão à minha direita Três mil à tua esquerda Mas tu não serás atingido Uma pena que eu não fui atingido Porque se eu fosse, talvez eu fosse pro buraco, né? Essa é a play, chat Essa é a play Essa é a play mesmo Não, não, não Broxei, broxei, broxei Mil cairão à tua direita Três mil à tua esquerda Mas tu não serás atingidos Cara, eu cheguei tão perto Tá aí, vinte e vinte e quatro horas Cara, tá foda, viu, mano? Foi muito perto, foi muito perto Na tumblr, a pulsa Gente, eu pulei todos os subs, né? Hoje Também esse jogo aqui me mexeu com o ciclo, tá ligado? Vai, mais um Mais um sabugadinha Uma sabugadinha em mim Uma sabugadinha Nossa, casinha em Breapolis 2 Gabriel Breapolis 4 É nóis, vovô Que vovô, porra Caralho, mano A play tá ficando beautiful You're beautiful Ah, calma Qual que é o pulo aqui? Você é louco Você é louco Você é completamente louco É ali? Mano, esse jogo é de delinquente, mano Esse jogo é de delinquente Não tem outra explicação Que susto da porra, caralho Jogo de merda Tomar no cu Porra, que susto Nossa senhora, velho Que susto, mano Nossa, eu tomei um puta susto, cara Nossa senhora, velho Nossa, eu espero que não tenha recetado Pelo amor de Deus Nem sei o que eu apertei Ah, atropelar Eu criei um acidente Yes, matei todos os humanos Que me atropelaram Foda-se Se fudeu Ai, desculpa, gente Ai, eu to morto Calma, ele morreu no meio do caminho? Há um peixe aqui Alguém Falei uma boxeira transparente Não deixe me esquecer Duas horas e cinquenta e oito Eu peguei Ah, 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 ah O que é isso?